Olha eu aqui de novo Pra Finalizar a bolsa Aqui com vocês Colocar os Os acessórios Eu já fiz aqui, ó, vou colocar essa flor Tem essa flor aí no canal, tá? É, eu vou colocar ela Que eu já fiz ela no bico de pato E agora só vou terminar aqui finalizado Desculpa o barulho, tá, gente? Eu já expliquei que aqui na minha Na rua que eu moro Tem muito barulho Aí pra fazer essa flor A gente vai precisar de dois pedaços De fita Um de 80 centímetros E um de 60 centímetros, tá, gente? É, o vídeo dessa flor Já tem aí no meu canal Flor franzida, tá? É Esse vídeo meu, se eu não me engano Ele tem mais de 5 mil visualizações Dessa flor Franzida Franzida que eu fiz No meu canal, tá, meninas? É rapidinho, eu não quero fazer vídeo Vídeo demorado Que é só pra tá Mostrando pra vocês aqui o A finalização da bolsa, tá? Lembrando que essa bolsa Eu aprendi a fazer No canal da Cida Artes, tá, gente? Eu gosto de Sempre de tá dando crédito A artesã Quando eu faço algum vídeo De alguma peça De algum artesã Eu sempre gosto de dar o crédito Tá, meninas? Eu acho que vocês até já perceberam isso Eu sempre dou crédito A dona A dona não Que nada Né? Tudo se copia, né? Pra gente achar realmente Quem é o dono da Do artesanato A pessoa tem que fazer Um monte de procedimento Catalogar a peça Fazer um monte de coisa Tá? Essa eu vou fazer Um pouco mais abertinha Que é pra tá Aí nesse pedaço aqui Eu fiz o seguinte Um círculo de feltro Eu coloquei aqui embaixo Com uma corrente De pérola Tá vendo, ó Eu coloquei Pra dar um charme A mais Aí aqui eu coloco A cola quente No meio, ó E aqui eu vou Arrumar a flor Tá? Aí aqui Eu coloco mais cola quente E vou colocar aqui A pérola craquelada No meio Aqui, tá? Você arruma pra o buraquinho Pra o buraquinho dela Não ficar pra cima Tá? Arruma a flor Pra ela ficar Toda bonitinha Tá? Aí aí Tá pronta Aí aqui a gente Pega a nossa bolsinha Coloca a cola quente Aqui atrás No feltro, tá? E cola E cola Tá vendo, meninas? Aí tá pronto Mais um Kitzinho De bolsa E bico de pato Mais uma vez Mais uma vez Agradeço a atenção De vocês Peço que vocês Se não é inscrito No canal Se inscreva Compartilhe meus vídeos Nas redes sociais Deixem seu like Desde já Agradeço A colaboração De todas Beijão Até o próximo vídeo ignored E aí E aí E aí E aí Obrigado.